Então, nessa segunda questão, ele fala que uma tábua de madeira apontada entre as construções deflete ligeiramente quando suporta o garoto com o peso equivalente à soma dos dois últimos números de seu RU mais 50 kg. Essa deflexão causa uma distribuição triangular de carga em suas extremidades, tendo intensidades máximas de WB e WB. WA e WB. Determine WA e WB, cada um medindo tanto o Newton e os metros. Quando o garoto posiciona a 3 metros das extremidades, como mostra a figura, despreza a massa da tábua e considera que a distanciar é igual ao último número do seu RU mais 1 metro. O que acontece? Eu vi essa questão, ele aqui tá querendo... Bom, o que acontece? A gente tá tendo esses problemas aqui de cortante, que é um negócio meio complicado, né? Assim, de entender de cara. Porque a gente tá acostumado. O grande macete pra sacar esse lance de cortante é esse aqui. Quando ele fala que a gente tem calculado a WB, que na verdade são as cargas... É... como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar? É... ele não é uma força. É como se fosse uma... uma densidade de força... é... linear. Entende? Então é só você não confundir isso. Tem que existir uma força aqui que vai tá segurando tudo. Tem que ter outra força aqui segurando tudo. Mas essa força, ela tá distribuída de forma triangular. Essa carga dessa força tá distribuída de forma triangular. Entende? E aí, assim... A grosso modo, você pode pensar que isso tem a ver com a... Com a área... Entende? Desse triângulo, que tem a ver aqui com essa distância que ele deu. Mais a distância que é dada pelo RU do estudante. Esse aqui não é muito difícil, porque ele não tá nem preocupado com isso. Ele só quer saber as cargas, né? Então ele tá ensinando pra você como... Como de forças você vai calcular as cargas. Então a gente tem aqui... Esse peso... Daqui do... Esse peso aqui do... Do cara. Que ele falou que tem que ser 62 pelo RU do... Newton's, pelo RU do aluno. Né? Essa distância aqui... Ah, é de 6 metros pelo RU. Tudo bem? E aí o que você faz, né? Primeiro você... Ah, como é que eu vou explicar? Primeiro a gente que você faz é... Primeira lei de Newton, né? Não tem muito o que fugir. Entendeu? E depois... Que você fizer a primeira lei de Newton, você faz a... A... Vamos dizer assim... A lei da... A lei da estática. Que é falar que todas as forças que giram pra direita... Tem que ser igual... As forças que giram pra esquerda. Ou... O famoso soma dos momentos igual a zero. Que é outra maneira de dizer a mesma coisa. Entendeu? Então... A... A grande questão aqui... Que eu... Que eu... Que eu percebo na dúvida dessas questões de... De cortante triangular... O que que eu percebi... É o seguinte... A grande dificuldade que eu vejo... É... O professor, ele pode te dar... A... Vamos dizer assim... A força em qualquer um desses pontos do triângulo. Né? O triângulo aqui, por exemplo, é... Zero ponto três. Você vai marcar um certo... Sei lá... Você está olhando pra força num certo X. Tá bom? É... Vamos convenhamos... É melhor você começar esse X... Da onde ele começa a zero. Que é daqui. Então é melhor colocar ele crescendo pra cá. E não daqui. Essa é a primeira coisa que eu acho que ajuda. Tá bom? A outra coisa...